Vem, 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 vem Vem, 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 vem Oh, JJTzinho que falou Que o baile tá foda, tá embrasado E as piranha tão sentando, olhando pros aliados Oh, JJTzinho que falou Que o baile tá foda, tá embrasado E as piranha tão sentando, olhando pros aliados Senta, 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 cai com força da pilota Ela senta, ela quica, ela trava em cima Ela trava em cima, ela trava em cima do pão Ela fica, ela prende, pegão Ela senta, ela quica Ela trava em cima do pão Ela fica, ela prende, pegão Senta, 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 cai com força da pilota Senta, 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 cai com força da pilota Oh, JJTzinho que falou Que o baile tá foda, tá embrasado E as piranha tão sentando, olhando pros aliados Oh, JJTzinho que falou Que o baile tá foda, tá embrasado E as piranha tão sentando, olhando pros aliados Senta, 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 cai com força da pilota Ela senta, ela quica, ela trava em cima Ela trava em cima do pão Ela fica, ela prende, pegão Ela senta, ela quica, ela trava em cima do pão Ela fica, ela prende, pegão Senta, 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 cai com força da pilota Senta, senta, cai com força da pilota Senta, 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 cai com força da pilota